E foi Eu sou ouro mestre Meu reflexo Nossa, eu fiz aqui um cara de alpe, meu Deus Olha lá, verão Boa Daí, você flex Tá alive já? Tá pegando alive Boa Mal, mal, mal Por que essa live tava pegando Boa 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 Tô no sete, tô no sete Nossa, matei bangado Que vac... Tô no sete Como assim não pegou? Comprei a arma errada Tu percebeu? Eu comprei a arma errada Eu comprei a arma errada Fui apertar o dois, apertei o três Quer ajudar aí no meio? Tô indo aí Ah, tem em cima e... Eu vou... Ah, tem em cima e... 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 Xadrês. Jogou muito. Tem aqui também, tem aqui que deu o facador lá. M4 Reflex. Ai. Eu não sei, acho que tem, não tenho certeza. Não sei, acho que tem, não tenho certeza. Tô avançando rua. Rua tá limpo. Rua tá limpo. Sexto. Menos 28. Alguém me dá um trofé aí. Vem daí. Verde. Puta que pariu. O que, cara? Tem M4 lá. Porra. Ai, idiota. Porra. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Imbecil do caralho Imbecil do caralho Ai, quem morre logo sou eu. Porra. 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 Alguém me dá pé, alguém me dá pelona. Porra. 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 Que pari, hein, filho? Pois eu que sou merda, né? Não, não posso, não vamos esperar ele pra comprar o pé, ficar tudo armado. Comprar só uma pista, né? Vai roxar aí, vai roxando vocês. Já varei ele. O cara tá de óbito cravado. O cara tá de óbito cravado. Ah, pegando strafe, puta. Caralho, por que vocês não entr... Por que vocês não entraram, cara? Porra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Ah, que merda Tóxico da Uhum Tóxico da Tóxico da Tóxico da Tóxico da Tóxico da Tóxico da Eu dropo, eu dropo Eu dou-dou-dou. Eu dou-dou. Eu dou-dou-dou. Eu dou-dou-dou. Eu dou-dou. 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 Eu dou-dou.